Cada MC presente da cultura é porta-voz O QBH é que? O QBH é que? Cada MC presente da cultura é porta-voz O QBH é que? O QBH é que? O QBH é que? O QBH é que? Esse cara não entende o que eu falo Cê tá ligado que eu tô aqui ativo Você falou que é enjoado Arroz e peijão, meu rap é sempre nutritivo Sempre nutritivo, foi isso que eu entendi Nessa partida Olha direto no meu olho, meu mano Olha direto na íris Nessa inteirinha a mais Sabe que hoje te mato Como se fosse até um gão Me chame de caramelo Olha direto no meu olho Proibido em 40 países, irmão Eu não preciso do seu olho Eu preciso da sua rima Faz sua boa e se acostuma Ouve o sua rima e diz que não tem disciplina Eu não preciso do seu olho Não tem essência nenhuma Olha pra você, cê não me persegue Nessa batalha o seu final vai ser bem breve Você não manda um ataque de presta, o gordinho Sem gracinha cê não consegue E você? Cê não consegue ficar falando Porque é uma puta contradição Esse trio tenta ganhar de nós dois É mal contradição Branco com regata de negrão Só que pra caralho Cê não entende Você falou que o olhar da mina Não tem essência É porque nós é pique Não, não quero um fantasma Se eu só olhar no meu olho É o olhar da pena inteiro É branco com regata de negrão Meu mano, cê é fraco Tá ligado na minha frente Cê me estressa Ele tá falando que eu sou branco de negrão Na minha frente Cê me finaliza Como quando cessa Cê tomou no cu E eu falo pra tudo Cê vai se fuder Eu tô olhando na retina do caramelo Minha filha Corre muito sinal Atropelada Vai morrer Cê se fudeu Tá ligado que a verdade é no ícone Já que você falou Que o César é o cuzão É Mafia Azul e que a loucura Se cê não entende A rima aqui Mas já tá aí Se cês não entende Peguei a referência Da final do César e do Tris Mafia Azul e que a loucura Sabe que eu tô no caminho Mas na verdade o César é flamenguista Nessa batalha Os três ficam no cheirinho É por isso que eu bato de fato Sabe né mano Cê sabe que eu bato No fim Falou de César e fechou nas conversas Quando ganha a batalha Cê rala daqui Rala daqui? Não Sabe que hoje te bato É assim meu irmão Só fala do cor e dos outros Que nunca teve isso Deve ser por isso Cê ficando louco Mas sabe que esse que eu bato Essa é a disciplina Falou que eu não represento Olha as minas a monas Olha na hora que rimando Nessa batida O que é que eu? Deixa eu te inventar Do que pra rimar Eu sei que eu posso vir mais além Mafia Azul e que loucura Cê não escolhe um lado Mas escolhe Cê vai babar o outro de quem Pra poder vim ganhar Mafia Azul e que a loucura Tá entendendo meu mano Ela é improviso Pode falar que cê é olhar da penitência Mas cê paga penitência Se cê batalhar comigo Eu não pago penitência Porque eu não pago fiança Sabe? Ô criança Eu acabo com essa esperança Esse mano aqui Tô falando um monte de brava Tá chegando agora Tá com pipa arrogância Ele falou que nós dois Errou o Flamengo Eu vou explicar Por que eu tô nessa ficha Aqui tem três Jorubu E aqui tem três MC Carniça Tem MC Carniça Cê tá ligado mano Agora você tá dormindo Eu tô te batendo nesse cara Prova que agora pra ele Ele é o menino Ele falou que eu sou Carniça Sem jogar no Flamengo Te falar que eu vale alegria Então no caso Você é Heberto Ribeiro Você dormiu demais E você acabou parando Bahia Vai ver o Heberto Ribeiro é do Cruzeiro Barulho pra batalha Não, não, não Foi barulho pra batalha É isso caralho Vamos que vamos de votação Quem começou o ataque Foi Drizzi Biscoito e Caibig Que acho que eles levaram a melhor mão pra cima E barulho Diferentemente Quem respondeu Foi meu mano Blake O Ad E Rikizzi Que acho que eles levaram a melhor Mão pra cima E barulho Tril de Drizzi Tril de Uad É isso Tril de Uad leva o primeiro O Aslan está perdido Tudo que vem Volta É isso Opa Que isso É esse que é o beat não Viu tropa Levanta a mão tropa Na humildade Eu vou pedir todo mundo pra vir Tá ligado Vim parar na praça 7 Isso é quinta-feira Quinta-feira Eu no barraco Fazendo aquela sessão De repente Veio um puto E cortou meu gatonete Eu fiquei mó estressado Resolvi vir pra batalha E eu vim pra onde? Vim parar na praça 7 Na mala O Drizzi vai apanha Amigo Cê sabe que vai ser de o Lala Entendeu o rimo na improvisada Isso é batalha de rima Se fosse der voz passava Ih, você é meu zvã E tá no rebite Aqui ele me critica Lá fora ele pede fit Faco pra caralho A rima não é detroit Vai tomar no cu Você quer fit Então não fote Ah, então Você vai perder meu camarada Vim nessa batalha Que você aqui não rima nada Você quer o meu fit Mas não vai ter é nada Se cê quer o meu fit É só com o plano Então me paga Mas pelo que eu saiba Você não vem de nada Grava umas músicas E não posta Deve ser por isso Te tem medo da sua caminhada Mas tudo bem Sabe que isso é que eu te mato Passiva na tapa Lendo o triplo Porque a de rima Você não ganha o fato Irmão, cê sabe Essa é a parada Entenda que a caminhada Do Manuad Não é ensaiada Uma coisa que eu falo É sem ideia Fica suave Porque o ensaio Não tem plateia Esse cara falou Onde minha wife vai se fuder Hoje ele não vai ter Não vou virar cadeiras pra você Vai tomar no seu c** Eu espero que você é orimundo Cê tá achando que cê tem fit Olha o meu pau Que rima fraca Pelo jeito cê tá É com fitio na dano de escada Entendeu? Você é fraco Não pode E casgou na minha frente Cê entendeu E perdeu a noção Pode assumir que eu sou o líder Da sua exeração Jaca o alho Esse que é o RP Cê quer aprender a cantar Eu ensino pra você Você ensina Você vai rimar Não se adianta Vou mostrar porque Esse otário Na batalha é uma anda Hoje o Driz aqui no Deslancha Você vai aprender Quando os filhos de Francisca Você vai cantar corpo na garganta Mas aí que você se mata Cê morre Otário Hoje você se fode Olha só como é que eu bato nesse otário Não é fitio Hoje você se fode Hoje eu te mato É a larga Não entendi Não entendi Mas sabe você se esconde Voz de ouro Esse cara é a voz de bronze Suave porque eu sei Irmão você é uma anta Eu vou cantar também Quem canta Os males espanta Sabe É o Driz E ele é foco E agora ele quer cantar Mas na minha frente Cê sabe Cê vai falhar Uma parada amigo Deixa agora eu te explicar Quando eu te pato Na sua cara É feito MDVA E meu fã Ele quer cantar Minha música Se desdobra No próximo show Eu te chamo Pra fazer minhas dobras Faco pra caralho Ele é o cartonete A música tava no top E o Otário Tá lá no jack E o otário E o geral Geral Vencerou 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 E aí Saúl E aí Saúl Ó ó ó ó ó Ó rapazinha do Navarão Quem tem que ter ódio Faz barulho Agora vocês me convenceu Tá Quem vai Quem vai Driz Niquizinho Vai dar merda Vai dar merda Vai dar Drizinho Versus Dizinho Quem começa É meu mano Drizinho Família Ó Eu tô esquecendo Que é eu Que tô no conteúdo Do beat Dizinho Tô Multiversões Aê Geral Calma pra alto Família Geral 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 Na humildade No desfeito A galera ali em cima Geral 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 Vai levantar Geral 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 Levanta a mão G Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Não tem Vai levanta a mão Ala levanta a mão Solta o beat Saud E é isso? Gente, a gente já está rolando Geral, carro para o alto! Pediu o terceiro a todo mundo! Geral, 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 geral! É Bispo. Rindo do ano. UOU! UOU! VEM! 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 MATA, 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 MATA! MATA, 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 MATA! Ê, 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 ê! Matamata, matamata, matamata! Mata, 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 mata Mata, mata, mata Irme! Com%,ra! Mata ele caralho! Assente, caralho Bogô! Voci! Assim no triplo tep eu vou te ensinar que você é no leque Quando você tava, deitado lá no seu sofá Eu já tava dominando essa Praça 7 Porque você frago, para! Pode pedir pra Deus e olha o salmo Nós tá na Praça 7 E hoje eu te bato na cara os meus sete palmos O beat virou só que eu sou um freteiro Eu sei que você gostaria de olhar minha cara Quando você chega na sua casa e tenta olhar no espelho Você tá aprendendo, tá bom? Essa aqui é a sua clemência Hoje seu sonho vai ser realizado Vai tomar o pau pra sua referência É a última vez que eu olhei no meu espelho, mano Você sabe que você tomou no meio do botão E esse cara na minha frente, você tá ligado? Agora você pagou de vacilão Mas vou te deitar, vou te matar Porque pra mim você é cuzão Última vez que eu olhei no espelho Aí eu enxerguei minha inspiração Calma, é quatro vezes Deixa eu te ensinar, meu mano, porque você tá efundido Por isso que comigo o Trisinho entrou na zona de conflito Ele falou que eu me inspiro na carreira dele na improvisada Agora que eu te ensino Onde você não te via aterrado na sua levada, porra Eu não errei a levada Você que é burro, não é sujeito homem Ele tá na cena, tem mais de 30 anos E até hoje não sabe ligar no microfone Fala pra caralho Você não entendeu que seu freestyle não tem um anexo Você chegou no espelho e ele é você Mas você queria ver o meu reflexo Não, não, eu não tenho uns 10 anos de corre, meu mano Tá ligado? Você me tiu aqui no microfone Na verdade você tem uns 10 anos de rap Tá mandando decorada lá do Johnny Tá buscando meu irmão Sabe que agora você se fudeu Só que o Ricky já tá te matando E hoje você desapareceu Eu não desapareci Você errou porque não é o hip hop Eu não sou Johnny Não sou seu Samuel Não sou o Tik Tok Eu sou o hip hop Pra culpa caralho Você não entendeu e perdeu essa visão Pra essa geração que tem Samuel Eu sou o Douglas de Invenição Não vai entender que esse cara aqui tá de pose Só que hoje em dia é ódio e o Blake Só que você apanha aqui até hoje Do mesmo jeito e é diferente Troca sua irmã, mas não troca o flow Apoiava pro Douglasinho, apanha pro Watt A geração do mundo Douglasinho é meu professor E você que é um otário Pra mim é um burguês A defesa sua é o Watt Ele é meu freguês Tem mais de 10 meses Fraco pra caralho Ele é a sua inspiração Vai tomar no cu na moral Aprende com ele Ganha 3 estadual E mesmo assim nunca vai pisar lá no nacional Eu vou ganhar os meus 100 estaduals Cê tá ligado meu mano Te fala a verdade Só que quando eu pisar lá Eu vou ganhar na minha primeira oportunidade E diferente de você amigo Sabe que agora cê senta no milho E se ir lá com o Espírito Santo A joelha no milho Cê tá de castigo e trizão Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Isso é Isso é Isso é Isso é Brincadeira Nunca foi Nunca será Cê sabe Sabe Vamos Que vamos de votação Minha tropa Que começou esse terceiro round Foi a minha direita Minha mano triste Que acha que ele foi o superior Mão pra cima e barulho Barulho Interentemente Quem respondeu Foi meu mano Rikizinho Que acha que ele foi o superior Mão pra cima e barulho É isso Salva de palma pro Rikizinho família na humildade Salva de palma pro Rikizinho O ar de blake tropa